Alô, cães malditos! Como estão? Eu, Marco Antônio Colares, com a minha caneca do fórum, como sempre. Não dá pra passar sem tomar um café. Vamos lá. Estou aqui com mais um vídeo aqui do fórum Conan o Bárbaro, o canal mais bárbaro do YouTube. E, novamente, um Pergaminhos de Esquelos, que é o quadro que nós falamos sobre alguma coisa relacionada à Eriboriana, aos povos, aos deuses, aos personagens, às criaturas, e também informações extraídas da Eriboriana, que é o texto que o Howard criou, em que ele fala do início e do fim da Eriboriana. O que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar especificamente sobre as migrações e a formação dos povos históricos, da nossa história conhecida, gregos, romanos, germânicos, sumérios, egípcios, a partir de Iborian Age, de Robert Irving Howard. Vou pegar, então, o final ali do Iborian Age e vou falar quais povos surgiram dos povos da Eriboriana do Howard. Eu quero dizer para vocês que a Eriboriana tem uma característica de iniciar com um grande cataclismo e finalizar com outro grande cataclismo. Porém, entre esses cataclismos acontece a Eriboriana e acontecem migrações de povos vindos do norte, no caso, no início da Eriboriana, os Iborianos, e no final da Eriboriana, os Aesíris, Vaníris e Simérios, que descem do norte devido às glaciações e aí vão ocupando os territórios dos povos Iborianos e outros povos no entorno. Então, esse vídeo é especificamente sobre isso. E não esquece que para abrir o pergaminho de Esquelos, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu apoio. Para nós abrirmos o pergaminho, o selo, e trazer essas informações para vocês, precisamos do teu comentário, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, fundamental, ativa o sininho para outros vídeos. Esse aqui vai ser uma primeira parte, porque é coisa, bastante coisa para falar, e depois a segunda parte. Então, para ti ficar ligado na segunda parte, caso tenha gostado desse vídeo, já ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. É o único canal da internet que vai trazendo, vamos dizer, a lore, né, as características da Eriboriana trazemos a partir do seu criador. E não a partir de opinião vaga, a partir de outras coisas, de outras fontes, ou da cabeça. Não. Trazemos a partir do Robert Irving Howard, o criador de toda essa mitologia própria no entorno da Eriboriana e do cono. É isso, então, que nós vamos falar nesse Pergaminhos de Esquelos e vamos, então, para a vinheta. Solta a vinheta aí, meu querido Muramassa, Jardim Literário, que faz a edição desses vídeos. É fantástica essa vinheta do Pergaminhos de Esquelos. Vamos lá, vamos que vamos. E não esqueçam, né, não esqueçam que nós temos a nossa Crônicas Iborianas, que é uma revista muito especial para apoiadores, para pessoas que gostam do nosso trabalho e querem ler um pouquinho um Conan Raiz, aqui com um argumento meu e do nosso querido Mozart Couto. Já vendi quase todos os que eu fiz aqui. Está sendo um maior sucesso. O pessoal começou a comentar e começou a chegar para todos. Bom, vamos, então, vamos, então, lembrar. No final da Eriboriana, antes do cataclisma, nós temos dois grandes impérios, o Império Picto, no Ocidente, e o Império Ircaniano, ali nas voltas do Vilayete e a leste do Vilayete. Acontece, então, a última grande glaciação que vai expulsando os Nordheimer, a Exíris e Vaníris, das suas terras. Muito frio. Não dá para sobreviver. Começam, então, as migrações. Eles vão empurrando quem? Os Simérios, que estão ali embaixo. E começam, então, as vagas bárbaras a invadir territórios que agora são dominados pelos Pictos, pelos Ircanianos, que dominaram os antigos reinos iborianos. Isso eu já falei, inclusive, lá num vídeo, em duas partes, que é chamado O Fim da Era Iboriana, que tem aqui no fórum. Tá bem? O fato é que o único, o último, melhor, bastião iboriano, ainda intacto, é a Nemédia. Os iborianos, na Nemédia, conseguiram manter a sua autonomia até que os Aesíris chegaram com grande força e começaram a dominar o antigo reino iboriano. Dessa mistura racial, que é o que o Howard costuma dizer, entre Aesíris e Nemédios, surge um novo grupo, os Aesíris Nemédios. Mas esse grupo passa a chamar a si mesmo de Nemédios. Eles usam o nome Nemédio. Então é um grupo que tem a mistura sanguínea entre os Aesíris do norte e os próprios Nemédios do reino, ou seja, os iborianos. E esse grupo semi-bárbaro ou semi-civilizado passa a se chamar de Nemédios. A partir de agora, os Nemédios não são mais os iborianos puros, mas esse novo grupo que se formou. Por que eu estou falando isso? Porque os cronistas da Nemédia desse período, que vão ver todo o fim da Eriboriana, que vão vislumbrar todas as migrações, são eles que vão falar lá na Crônicas da Nemédia dos filhos de Arias. É esses caras que vão ver depois os chamados arianos, que eu vou falar deles depois, vindo e invadindo todas as terras. Guarda essa informação na memória. O fato é que os Nordheimers e Simérios estão atacando todo mundo, inclusive os Pictos. Vamos dizer que o Império Picto vai cair perante as vagas bárbaras do norte, tal como aconteceu lá futuramente, do ponto de vista da Eriboriana, nosso passado, com o Império Romano, que caiu perante as forças germânicas. acontece o mesmo processo. Vamos dizer que os ciclos de auge e decadência das civilizações perante os ataques e as vagas bárbaras voltam a acontecer. Então, o final da Eriboriana está sendo marcado por vagas de bárbaros, Simérios, Nordheimers, Aesíris, Vaníris, no caso, invadindo as terras mais ao sul, que agora estavam dominadas pelo Império Picto, e se espalhando pelo continente. Isso é muito importante. E os Nemédios, a partir de agora, não são mais os Iborianos puros. Guarda essa informação. Mas vamos, vamos retomar, então, o que nós temos, né? Nós temos aqui uma situação em os Pictos se dispersando, Simérios atacando para tudo que é lado, Aesíris e Vaníris também. Os Nemédios, agora, os Aesíris e Nemédios desse antigo reino Iboriano, são também expulsos pelos Vaníris. Novamente, depois de algum tempo, isso se passa muitos e muitos anos, descem os ruivos Vaníris e expulsam os Nemédios Aesíris, né? Aquele povo semi-bárbaro da antiga Nemédia. Esses Nemédios, eles passam ali para o antigo reino de Cote e também para as terras de Xem. E ali, eles expulsam os ircanianos que estavam dominando essas regiões. Então, os ircanianos são expulsos por esses Nemédios, Nemédios Aesíris, que chegam a esses dois antigos reinos. Cote, que era um reino Iboriano, e as terras de Xem, que era um reino com cidades-estado independentes. Também guarda essa informação. O fato é que os nórdicos estão atacando para todos os lados. Para ter uma ideia, a Hiperbórea, que também tinha escapado aos primeiros levantes bárbaros e também estavam independentes do Império Ircaniano, a Hiperbórea finalmente é atacada e eles são destroçados pelos bárbaros. Ao mesmo tempo, os cimérios descem até o antigo reino de Turan, dominado pelos ircanianos, e passam a espada em todo mundo. Expulsam os ircanianos de lá, destroem o Império Turaniano e passam a viver às margens ocidentais do Mar Vilayete. Vamos lembrar um detalhe, um detalhe para vocês. O Mar Vilayete, quando acontece o cataclisma, ele vai se tornar dois mares, o Mar Negro e o Mar Cáspio. O que diz o historiador grego, pai da história, Heródoto de Elicarnassus, que os cimérios vieram dessa região? Por que ele está dizendo isso? Porque o Howard coloca os cimérios vivendo nessa região no final da Eliboriana e quando tem o cataclisma, os sobreviventes cimérios estão ali. Aqui tem a explicação dos cimérios históricos. por que os cimérios não estão lá na Ciméria, lá onde depois vai ser as ilhas britânicas ao sul de Aezir, Vanahem e Asgard? Porque com as migrações do final da Eliboriana eles vieram destroçar o Império Turaniano e se sedentarizaram nas margens do Vilayete que se tornou depois o Mar Cássio mais em cima e o Mar Negro ao sul. Aqui tem a explicação histórica do povo cimério pelo primeiro historiador conhecido Heródoto de Elicarnassus o pai da história o historiador grego. Olha como Howard ele é inteligente porque ele vai vinculando a Eliboriana com a história conhecida. Novamente uma informação para ser guardada. Da onde vem o Cimério segundo Heródoto? Do entorno do Mar Negro. Por que? Porque no final da Eliboriana eles se migraram da Ciméria e se sedentarizaram no oeste do Vilaete que se tornou parte do Mar Negro com o grande cataclisma que vai acontecer. Tá bem? Tá bem? E Então o que acontece? Os Cimérios e os Nordheimers estão descendo com força antes do cataclisma e estão atacando todo mundo. Os Cimérios atacaram os Turanianos no antigo reino de Turan e os Nordheimers atacam os Ircanianos não apenas em Cote em Xem mas destroçam o império ircaniano. Os ircanianos fogem para leste e vão ficar no leste durante muitos e muitos séculos e eles só vão retornar na história conhecida como os povos tártaros unos turcos e mongóis. É aí que os ircanianos retornam já com os nomes dos povos históricos dos quais eles são ancestrais. O Howard então também faz a explicação da origem desses quatro importantes povos da história conhecida. ao mesmo tempo ao mesmo tempo quando os ircanianos partem para o leste fugindo das vagas bárbaras de cimérios a exíris e vaníris que são os protagonistas do fim da Eriboriana antes do catapisma dois povos também vão com eles. De um lado os íngaros que tinham sido há muito tempo expulsos da antiga zingara pelos pictos e foram viver em Zamora e os zamoranos que estavam em Zamora eram conquistados eram parte do império ircaniano eram escravos eram servos dos ircanianos quando os ircanianos são expulsos zíngaros e zamoranos também vão embora fogem e voltam muito tempo depois com outro nome voltam como ciganos daí tem o nome cigano e a origem dos ciganos são descendentes dos antigos zingaros e zamoranos que se misturaram no leste fugiram de Zamora por causa das vagas dos bárbaros Nordheimer da Isíris Vaníris e Simérios e lá junto com os ircanianos fizeram formar outra cultura enquanto os ircanianos voltaram como turcos hunos tártaros e mongóis os zamoranos e zingaros se misturam e viram os ciganos uma nova explicação histórica para um outro povo histórico a partir dos povos da era imoriana do Bob Howard guarda a informação também que é mais um conhecimento que a gente tá passando aqui pra vocês enquanto tudo isso tá acontecendo os vaníris os ruibos vaníris descem descem um grupo de vaníris na verdade descem pelo oeste devastam a costa picta devastam zingara que na época era dominada pelos pictos lembra que os zingaros tinham sido expulsos pelos pictos lá em Zamora e depois fugiram para o leste os ruibos vaníris vão descendo e chegam na estígia lá na estígia eles percebem que a casta governante os estígios que governam os feiticeiros os sacerdotes o círculo negro eles governam com mão de ferro os escravos que lá estão e estão sempre enfrentando cada vez mais os povos do sul dos reinos negros gerando conflito e instabilidade o que que fazem os vaníris eles se aliam aos escravos estígios criam uma revolta contra os antigos senhores e libertam a estígia da casta estígia original e esses vaníris então se mesclam ao povo que se tornou hegemônico no lugar e eles vão dar um novo nome ao local o local passa a se chamar antigo Egito e os faraós se dizem então sacerdotes e descendentes desse grupo de ruivos que vieram do norte e libertaram o povo da antiga casta dominante é a explicação de Howard para o Egito antigo e porque que na época de Howard se considerava que os faraós eram mais claros do que o resto do povo porque os faraós se diziam descendentes dos antigos ruivos que vieram do norte e dominaram o Egito é também uma outra explicação histórica importante para a gente entender como Howard faz essa leitura da passagem da Ediboriana para o período histórico o que temos então nesse final de Ediboriana antes do cataclisma vamos tentar situar nós temos que os aesíris e vaníris são o povo dominante os bárbaros que se tornam pastoris até em muitas regiões e os simérios ali no entorno do vilayete no antigo reino de Turan os pictos continuam ainda que não mais aquele império poderoso eles continuam ali no ocidente parte da antiga aquilônia parte de zingara no oeste os pictos então estão naquela região o que outrora foi Turan a gente já falou que eu já falei os simérios dominam quase não existem cidades muitas cidades foram destruídas primeiro quando os pictos desceram e dominaram as terras iborianas depois quando os ircanianos vieram do leste e saíram destruindo tudo agora com as invasões simérias e a exíris e vaníris quase não sobram cidades a exceção da antiga estígia e ali do leste de shem bom aí eu tenho uma explicação porque as primeiras cidades da humanidade na história conhecida elas aparecem no crescente fértil vamos dizer que algumas das cidades que sobreviveram depois que vem o cataclisma o que permanece ou a ruína que permaneceu são as cidades dessas regiões que depois se transforma no crescente fértil vão surgir os grandes rios e ali algumas ruínas e algumas vilas e comunidades que sobrevivem vão se formar então as novas cidades das antigas cidades iborianas que sobreviveram principalmente no leste de shem e na antiga estígia que passa a se chamar egito aqui não é uma nova explicação histórica porque o crescente fértil é a base da história humana conhecida não apenas pelos rios mas a permanência de ruínas ou algumas cidades e vilas naquelas regiões mesmo depois da era iboriana o fato o fato é que os iborianos desaparecem como cultura própria a exceção dos antigos a exílios nemédios lembra que tinham fugido da nemédia e também se espalham e depois vão chegar na Irlanda o povo que vai formar um dos povos que vai formar os irlandeses a exceção deles a maior parte dos povos iborianos deixou de existir enquanto entre aspas raça pura ou cultura específica mas vamos então terminar esse vídeo esse quadro aqui com as nomenclaturas que a gente tem da era iboriana na era histórica segundo Howard os termos zíngaros e zamora permanecem na mente na história oral dos ciganos são os antepassados dos ciganos os aesíris que dominam a nemédia como eu falei adotam o nome nemédio e ficam com esse nome então as crônicas nemédia que vão falar dos filhos diários são esses e os nemédios que chegam na Irlanda segundo o folclore irlandês são esses mesmos os nordheimers os nordheimers que se adonaram da antiga britúnia a antiga britúnia iboriana também passam a usar esse termo e uma das das nomenclaturas usadas para os britunianos é bretões aí está a explicação da origem do famoso povo bretão que vai depois invadir as ilhas britânicas e ali o norte da França uma região chamada de Bretanha então os bretões nós temos aqui a origem também da nomenclatura desse povo a partir dos povos da Iboriana eles são na verdade descendentes dos antigos nordheimers que invadiram a Britúnia e atacaram o reino iboriano talvez se misturando um pouco com o povo ou expulsando o povo de lá quero agradecer a todos e chamar atenção para vocês para algumas campanhas importantes que a gente vai fazer ou que a gente está ajudando como parceiros nessas campanhas de obras de espada e feitiçaria fantasia e o que seja a primeira campanha que eu quero chamar atenção está atualmente no catarse uma campanha flex ou seja uma campanha que independente do resultado vai ter o seu produto na verdade eu estou falando de o reino das sombras a adaptação da obra original a primeira obra da espada e feitiçaria o reino das sombras do rei Carl do Bob Howard o reino das sombras é uma campanha que está no ar e tem como edição como editora a Red Dragon Publisher que já tem feito muitas obras de Bob Howard e outros tantos heróis da fantasia e da espada e feitiçaria são 122 páginas de quadrinhos é a prosa original do Howard arte adicional para a edição limitada está lá no catarse lombada quadrada cores reproduzindo o estilo mais retro vintage dos anos 70 arte original tradicional em preto e branco formato americano os autores dessa obra o adaptador o roteirista é Randy Zimmerman que trabalha atualmente na Arrow Comics e o ilustrador e colorista o Russ Leach o cara já trabalhou nada mais nada menos do que em Batman e Dr. Wu é um cara que já trabalhou na Marvel no Cartoon Network na Panini na Sony apenas para citar algumas empresas que ele já trabalhou a Red Dragon está trazendo esse projeto de quadrinhos ações de histórias e adaptações originais do nosso querido Robert Howard vai lá no catarse é flex está barato e está muito bonito ele me mandou o scan e eu posso dizer que está muito bonito e muito bem feito uma fidelidade muito grande com estilo de quadrinhos mesclando uma arte contemporânea com a colorização mais vintage dos anos 70 o produto final é muito bonito posso assegurar para vocês também quero chamar atenção para as campanhas que nós aqui do Fantastic Hub estamos planejando estamos claro planejando alguma coisa para isso aqui alguns já estão entrando em contato vai lá no nosso site para ter mais informação para que eu possa falar mais sobre essa obra original de uma história decona escrita por mim e ilustrada pelo Mozart Couto e também vamos trazer algumas outras campanhas a longo agora desse próximo semestre ainda agora em junho começamos uma campanha e no próximo semestre outras tantas uma campanha que vamos iniciar logo ali é a biografia oficial do Robert Howard ou melhor a biografia mais importante mais reconhecida do Robert Howard escrita pelo texano é charado Howard o Mark Finn agora em junho já vai estar no ar e também estamos com a campanha que estamos planejando e de planejando de Humanity Lost eu tenho falado muito é um quadrinho de um quadrinista britânico fantástico de biologia especulativa que depois vou falar um pouco mais para você sobre isso o Fantastic Hub está vindo com tudo com novas campanhas novos produtos e projetos que virão relacionados a espada e feitiçaria e a fantasia esperem que a gente vai informando até o próximo Pergaminhos Esquelos aonde eu continuo falando dos povos históricos que surgiram a partir dos povos Iborianos e vou falar finalmente dos filhos de Arias quem são e o que aconteceu com os povos da Iboriana alguns a gente já viu aqui os ciganos apareceram os turcos os tártaros os hunos e mongóis são descendentes dos ircanianos e os egípcios antigos são descendentes da mescla entre os ruivos vanírios que vieram do norte e também o povo escravizado na antiga estígia os britunianos deram nome aos bretões quando foram dominados pelos nordheimers e os nemérios que dominaram depois a Irlanda nada mais nada menos do que uma mescla entre os antigos nemérios iborianos e os aesíris até mais também tem explicação porque que os simérios estavam na volta do mar negro quando começa a história antiga e o erótico narra isso aí porque que eles não estavam na siméria original do Howard porque eles migraram de lá e chegaram no império turiniano massacraram todo mundo expulsaram os ircanianos de lá dominaram a região se sedentalizaram na volta ali no ocidente ali no oeste do mar negro no Vila Et no caso quando veio o cataclismo acontece o mar o Vila Et vira o mar negro e aí lá a explicação dos simérios naquela região até mais malditos quanta coisa meu Deus do céu até por Cron Transcrição e Legendas Pedro Negri